Aquele que trabalha arduamente não crê na provisão de Deus? O que? Sou o Reinhardt. Aquele que trabalha arduamente não crê na provisão de Deus? Isso iria significar que eu tenho menos dez em fé na provisão de Deus. Porque eu trabalho muito. Isso iria também dizer que o apóstolo Paulo tinha menos fé na provisão de Deus ainda. Porque em 1 Coríntios 15, 30, ele nos diz que trabalhei mais que todos vocês, ele diz. Mas peraí. Mas isso também iria significar alguma coisa, algo ainda bem pior. Que Jesus não acreditava na provisão do Pai. Ele diz, meu Pai está sempre trabalhando e tem que trabalhar também. Jesus trabalhava até tarde da noite e ele acordava cedo para começar de novo. Então Paulo, Jesus, eu, não cremos na provisão de Deus porque trabalhamos muito? Olha o que eu creio. As pessoas que dizem isso, que aquele que trabalha arduamente não crê na provisão de Deus, deveria ir para um estúdio de tatuagem e deveria fazer-se uma tatuagem no peito, nos dois braços. E eles deveriam escrever. Provérbio 6, 6. Preguiçoso, vai ter com a formiga e aprenda. Então, nessa minha experiência de 30 anos servindo a Jesus, as pessoas que dizem isso, geralmente são pessoas preguiçosas que querem uma desculpa para não trabalhar arduamente. Essa é a verdade. Olha o que o próprio Deus diz ao povo de Israel. Ele está falando de prosperidade e de como ele os abençoaria. Ele está dizendo que ele abençoaria tudo o que eles faziam. Benças materiais e prosperidade vêm dele. Mas sabe o que ele diz? Lembre-se de que é o Senhor teu Deus que te dá a habilidade para criar riquezas. Ele diz, quando vocês trabalharem arduamente, não diga que foi você quem o fez. É o Senhor. É algo que poucos cristãos estão dispostos a se apropriar. É a provisão de Deus ou é meu trabalho árduo? O seu trabalho árduo sem a provisão de Deus não é nada. A provisão de Deus sem o seu trabalho árduo também não é nada. Mas espera aí, Reinhard. A provisão de Deus sem o meu trabalho árduo não é nada. Você me ouviu corretamente. Aqui está o segredo para o sucesso de uma vida cristã abundante. É um casamento entre a humanidade e a divindade. Uma vez que a divindade e a humanidade se juntam nessa união perfeita, é aí que você terá o céu sendo liberado na terra. Infelizmente, nós somos os trabalhadores que não creem na provisão de Deus, por isso trabalhamos tanto. Ou nós somos os preguiçosos que não querem trabalhar árduamente e damos desculpas disso na provisão de Deus. E se todo o meu coração crê na provisão de Deus? Então, eu trabalho como se tudo dependesse de mim. Mas com todo o meu coração, eu creio também que tudo vem dele. Então, eu trabalho como se tudo dependesse de mim, mas eu confio como se tudo dependesse dele. Então, o que acontece? A humanidade se ajunta à divindade. Se a motivação por trás do meu trabalho árduo é querer criar muitas riquezas, eu creio que essa é uma atitude cristã errada. Mas se a atitude e a motivação por trás do meu trabalho árduo é de fazer isso para servir a Jesus, portanto, eu farei isso com excelência, aí eu confiarei no Senhor por provisão sobrenatural. A humanidade se ajuntando à divindade. E isso é algo que nós precisamos nos apropriar. Eu falo para as pessoas que trabalham comigo. Nós não trabalhamos muito para acumular riquezas. Nós trabalhamos muito porque fazemos tudo com excelência para o nosso Deus. Há pessoas que trabalham muito e as suas empresas falem. Mas há outras pessoas que fazem tudo sem confiar em Deus e o seu trabalho prospera. Aqui é o que a Bíblia nos ensina. Eu acho que é em Salmo 127, se eu me lembro corretamente. Se o Senhor não é aquele que edifica a casa, aqueles que edificam, edificam em vão. Se Deus não protege a cidade, os atalaias, eles vigiam em vão. Em vão significa que você fica acordado até a noite e acorda de manhã. Então as pessoas cortam essa parte do versículo e dizem que é em vão, levar a acordar tarde, desculpa, trabalhar até tarde e acordar cedo. A Bíblia nunca diz que é em vão trabalhar muito e construir a casa. A Bíblia não diz que Deus é quem edifica a casa e você não precisa se preocupar mais com nada. Não! A Bíblia nos diz que se você e Deus não trabalham juntos, isso é em vão. Olha o que a Bíblia nos diz. Se o Senhor não é quem edifica, aqueles que edificam, edificam em vão. A Bíblia não está dizendo que Deus está edificando e você pode parar de edificar. A Bíblia diz que se não é o Senhor quem guarda a cidade, aqueles que guardam fazem isso em vão. A Bíblia não está dizendo vá para casa, dormir, não guarde a cidade porque Deus está guardando ela. E é nesse contexto que a Bíblia diz que é em vão que você vai dormir tarde e acorda de cedo. Porque as pessoas trabalham o mundo confiando em si mesmo, mas ao invés de trabalhar arduamente se juntando à divindade. Eu trabalho muito. Mas eu confio em Deus com todo o meu coração para cada centavo de provisão. Então eu não preciso manipular. Eu não preciso usar estratégias de marketing. Eu sirvo a Jesus com excelência. E a provisão é a consequência simples. Comente aqui. Então o que você faz é... Comenta aí. Nos fale o que você acha. Nos manda uma foto da sua tatuagem. Proverbio 6.6 Share if you would like to. Ou não, se você não quiser também. Muito obrigado. 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 Obrigado.